Tio Antio é o perfume dela que ficou Ainda sinto seu aroma no meu cobertor Esqueço tudo menos o teu cheiro Essa saudade tá me dando desespero Devia ser proibido usar o perfume dela Sobra e eu não tenho que lembrar Que essa maluca faz o que ninguém mais faz Que a filha da puta tem o que eu quero mais Esse Tio Antio bagunçou minha vida Amor mal florado vira recaída Logo eu que tava tão bem resolvida Hoje não tem jeito vai ser recaída E a culpa é do Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio E a culpa é do Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio Tio Antio é o perfume dela que ficou Ainda sinto seu aroma no meu cobertor Esqueço tudo menos o teu cheiro Essa saudade tá me dando desespero Devia ser proibido usar o perfume dela Sobra e eu não tenho que lembrar Que essa maluca faz o que ninguém mais faz Que a filha da puta tem o que eu quero mais E a culpa é do Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio E a culpa é do Tio Antio, Tio Antio, Tio Antio Tio Antio, 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 T 2x2